Música Música Tó, ážkyá me tóma ade cárt álloconá kórboo What is programming language Tó, tár ágé ámrektu belangrijk eánglish grammar, chiken chena Tó, grammar rē sabaar prathom hén kí ás é orno, tó, borno thíké kí toho iri hoi Borno thíké šabdo tho iri hoi Šabdo thíké Bakko tho iri hoi R Bakko thíké kí toho iri hoi Racha na, bhabshan, prasharon, etc Um... Ok... Então... É importante... ok... Oboard… Then... Esbuję can Donc in English Improve here, 位... I do as well as interest... này... Power Asias... A yesterday... subs長ddê Ok... Aioster... Então, eu faço a pergunta mais, é o que é o leitmos que é capaz de fazer, é de fazer a ler e ler e ler a ler e ler e ler e ler gulina. Eu vou fazer além disso, eu faço a professora em que era a Lay em que era Eu faço a professora em que das Dizemos que, eu uso no computador, então eu faço a parhorra, eu faço a escrita de utilizar, Só que cada vez mais do forgive . . . . . O que irgendwie aça? A, 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 it s in sexuality, A , a**, a, a**. A8 , Então, agete a new shrie. Frente, predoe a, a , a , a , aventh, a soma , suddenly, a familiar writer, a subscripto 책ão breed. So I will cria a tribunal um 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 então eu quero que você pode fazer um instrução 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 exemplo e a t e syntax a syntax ok then t syntax a a a a a a a a a instruction ok então syntax a 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